Lucas 15 é conhecido como a sessão dos achados e perdidos. Nele encontramos três histórias de alguém que perdeu alguma coisa. Dos versos 3 ao 7, Jesus contou a parábola de um pastor que perdeu uma ovelha. Dos versos 8 ao 10, ele contou a história de uma mulher que perdeu uma moeda. Dos versos 11 ao 32, ele falou sobre o pai que perdeu um filho. A última parábola de Jesus, conhecida como a parábola do filho pródigo, gira em torno de três personagens principais, o pai, o filho mais moço e o filho mais velho. Porém, quando percebemos o contexto no qual ela foi contada, descobrimos o significado que cada personagem representa. O contexto da parábola se encontra nos versos iniciais. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, Tente imaginar a cena. Certo dia, os pecadores vieram até Jesus e os convidaram para comer com eles. Os fariseus, quando souberam de tal refeição, foram até o local, e do lado de fora da casa, começaram a reclamar do comportamento de Cristo. Enquanto eles estavam reclamando, Jesus começou a contar as parábolas, e no final falou sobre um pai que havia perdido um filho. A história falava de um filho mais moço que pediu a herança e gastou tudo em uma vida errada. Depois, arrependido, voltou, e o pai preparou uma grande refeição para ele. Neste momento, a história começou a misturar-se com a realidade. Na vida real, Jesus comia com um grupo considerado pecador, e na parábola, ele fala de um pai que come com um filho, que era um grande pecador. E então Jesus fala que enquanto a refeição acontecia na casa do pai, o filho mais velho ficava do lado de fora, reclamando do acontecido. No final da parábola, todos os ouvintes entenderam o recado. Cada personagem da parábola representava um grupo na vida real. O filho mais moço representava o grupo de pecadores arrependidos. O pai era o próprio Jesus Cristo, e o filho mais velho representava os fariseus, que reclamavam do lado de fora da casa. No fim, a parábola queria falar de duas classes de perdidos. Uma composta por pessoas que estavam na casa do pai, e a outra com pessoas fora da casa do pai. Embora diferentes, ambas necessitavam ser encontradas pelo pai de amor. Vem a estudar medicina aqui!